A Copacol coopera sempre com a vida da gente com produtos de alta qualidade. E eles me convidaram para um projeto muito legal com influenciadores para cooperar com você. Além de mim, da Nayumi e da Tatá, tem também o Diego A. Salve. Cozinha afetiva, prato para as crianças, comida para a semana e muita família na cozinha. Não percam nas redes sociais da Copacol oficial a partir da semana que vem. Copacol coopera sempre. Copacol coopera sempre.